Música Adeus amigos a vocês peço desculpas Mas vou deixar para sempre a boemia Se o destino quis assim não tenho culpa Eu vou embora talvez voltarei um dia Música Todos sabem que já fui longe honrado Mas o desgosto atirou-me nesta vida Perambulando pelo mundo amargurado Hoje me encontro naufragado na bebida A culpada dessa minha desventura Foi a mulher que jurou me ser fiel Mas por dinheiro esqueceu as suas juras E pelo mundo me deixou pagando ao lé Música 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 Música